Música Antes e depois da lei, um jeito diferente de assistir TV. Acesse o aplicativo do programa pelo QR Code que aparece em sua tela, com entrevistas da íntegra, versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. Depois de uma vida inteira de trabalho, o merecido descanso e a garantia de que todo mês dinheiro não vai faltar. Pelo menos essa é a expectativa do brasileiro em relação a tão sonhada aposentadoria. Mas para que houvesse de fato um benefício garantido, foi necessária a evolução da legislação, das regras e a criação de institutos que pudessem controlar esses recursos. E o sonho de uma aposentadoria segura foi se tornando realidade ao longo do século passado. Um benefício governamental para os trabalhadores. A ideia da aposentadoria surgiu na Alemanha no final do século XIX, em 1889, quando o chanceler alemão Otto von Bismarck estabeleceu um sistema nacional, assegurando o pagamento de uma pensão aos trabalhadores do comércio, indústria e agricultura, que tivessem mais de 70 anos. A gente tem que aí recordar um pouco mais, há 120 anos atrás. A moderna previdência social no mundo começou na Alemanha, com Bismarck. Basicamente, o seguro de acidente de trabalho, o seguro para doenças e incapacidade, e aposentadoria e pensões. Isso deu certo, porque na época era importante, o país, no caso a Alemanha, estava se industrializando. E muitos trabalhadores, em função das características do ambiente de trabalho, acabavam morrendo e deixando viúva com uma dúzia de filhos. Então, esse sistema foi importante na Alemanha para proteger a família. Na ocasião, este sistema foi muito valorizado e países europeus passaram também a incorporar a previdência nos seus regimes sociais. O Brasil adotou o modelo a partir de 1919, com o seguro de acidente no trabalho, mas foi com a Lei Eloy Chaves, publicada em 24 de janeiro de 1923, que consolidou a base do sistema previdenciário brasileiro, por meio da criação da Caixa de Aposentadorias e Pensões para os empregados das empresas ferroviárias. Após a promulgação dessa lei, os funcionários de outras empresas também passaram a ser segurados da previdência social. A partir daí, vários mecanismos foram surgindo para ajustar a previdência social brasileira. A lei orgânica da previdência social, a Lopes de 60, é importante, porque ela estabeleceu padrões, uniformidade. Isto antes era disperso. Cada instituição tinha uma forma, tinha critérios próprios. Com a lei orgânica da previdência social de 60, houve uniformidade, tanto para arrecadar quanto para conceder benefícios. Então, esta uniformização foi um marco, foi muito importante. E quando se criou o INPS, que juntou todas essas instituições e se estabeleceu um padrão comum, isto, obviamente, evoluiu positivamente. Este advogado especialista em direito previdenciário explica que, antigamente, o sistema funcionava de acordo com a categoria profissional. Então, se ela era servidora do Estado, ela fazia parte de um instituto de aposentadoria e pensão dos servidores do Estado. Se ela era bancária, ela fazia parte desse instituto dos bancários. Então, havia uma categorização do sistema previdenciário de acordo com a profissão que a pessoa possuía, de acordo com o tipo de serviço que ela desenvolvia. E isso existiu justamente nesse período da década de 60 até um pouco mais recentemente, na década de 80, que quando se iniciou as modificações constitucionais e as modificações que permitem o arranjo necessário para que, em 1991, nós tenhamos a instituição da Lei nº 8.212 e nº 8.213. A Constituição Federal de 1988 também desempenhou um papel de extrema importância na Previdência Social. Estabeleceu, por exemplo, que a Previdência Solidária deve assegurar o sustento do trabalhador e de sua família quando ele não puder se manter, seja por doença, acidente, gravidez, prisão, morte ou velhice. Outra inovação foi a de tornar a Previdência Social um direito junto com a saúde e a assistência. A Constituição de 1988 é um marco dentro do nosso ordenamento jurídico, se você considerar essa existência por mais de 100 anos. Então, ela é um marco no sentido de alçar o direito previdenciário à categoria de um direito que compete à ordem social. A ordem social é fundamental para que nós tenhamos um Estado democrático, um Estado do bem-estar social e que tem ampla conexão com aquilo que foi desenvolvido nos demais países, na Alemanha, com a criação dos institutos de Seguridade Social e de Proteção Social, e que o Brasil copiou de maneira muito efetiva e passou a aplicar, a partir da Constituição de 1988, aqui também. Burocracia. Processos que levavam anos para serem concluídos. Seu Antônio, por exemplo, deu entrada no pedido de aposentadoria em 1989, mas só passou a receber o benefício em 1991. Três anos depois, né, Seu Antônio? Por que tanta demora? Naquele tempo, a gente tinha o serviço da gente e eu queria, eu arrumei um despachante para tratar da aposentadoria, porque era mais prático e mais rápido do que eu fazer isso próprio. Porque eu fazendo isso próprio, eu tinha que entrar na fila dos que eram independentes. Os que eram despachantes tinham a preferência. Era muito complicado, você tinha... Ele só passou a ser descomplicado, mas foi em 1975, quando o governo lançou o carnê. O carnê facilitou muito do que pagar o INSS pela folha de pagamento. Seu Antônio é português e chegou ao Brasil aos 19 anos. Ele diz que sentiu a diferença tanto em relação à cultura, quanto em relação à aposentadoria no Brasil. Quando eu cheguei aqui no Brasil, o impacto maior que eu tive no Brasil foi a cultura. A cultura que, inclusive, diz as leis. Que eu vivi cinco anos dentro de Lisboa. Então, o nosso sistema lá era bem diferente. A questão da burocracia, ela tende a ser mais evidente em tempos antigos, em virtude da tecnologia. Se você tem um sistema que não é informatizado, se você tem toda uma estrutura criada de maneira escrita, isso faz com que a burocracia seja maior. Você precisava recorrer a arquivos gigantescos para poder ter acesso ao complexo de contribuições dos trabalhadores. Então, isso torna o processo mais demorado, as famosas filas do INSS, que eram muito evidentes no comecinho da década de 90, no finalzinho da década de 80. Um sistema que está em constante adaptação, mas que ainda esbarra na burocracia. Seu Antônio, por exemplo, já está aposentado há 25 anos, mas ainda hoje enfrenta dificuldades para conseguir uma revisão do benefício. O processo já corre há três anos. Aposentado eu já estou, mas agora o reajuste já tem quase três anos e até agora não saiu. Por quê? Você vai no INSS, é sempre a mesma história. Posso mostrar ali os quantos papéis que eu tenho ali, de ir lá no INSS, para você conseguir uma carta de concessão e memória. A evolução da Previdência Social sempre esteve relacionada ao contexto socioeconômico e político. Com o objetivo de garantir a proteção social, o sistema, ao longo dos anos aqui no país, vem passando por várias mudanças que envolvem, desde o grau de cobertura, a lista de benefícios, até as fontes de financiamento. Ele reflete a visão política, econômica e social. A própria evolução do país ditou esta proteção social, com mais inclusão, com mais proteção. E isso certamente é muito importante, não só para nós brasileiros, mas para qualquer cidadão em qualquer parte do mundo. Muito evidente, no comecinho da década de 90, no finalzinho da década de 80, isso tudo passou a ser melhor trabalhado institucionalmente, de maneira que o segurado consiga ter um acesso mais fácil ao benefício. O que não significa que hoje em dia nós tenhamos um sistema perfeito, muito pelo contrário. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O trabalhador brasileiro entrou na década de 90 com novas perspectivas e muitos benefícios assegurados. Aposentadoria por tempo de serviço ou idade, licença maternidade, seguro-desemprego e auxílio-doença vieram com a lei que instituiu os planos de benefícios da Previdência Social. Conquistas que deram um fôlego ao trabalhador, com a perspectiva de um futuro mais tranquilo. Asegurar o direito à saúde, à Previdência e Assistência Social. A grande inovação da Lei nº 8.212 e da Lei nº 8.213 é operacionalizar aquilo que a própria Constituição quis que a nova sociedade, a partir de 1988, tivesse acesso e tivesse direito. Então, os princípios constitucionais que foram garantidos no texto constitucional, eles se efetivam com a legislação existente a partir de então. A Lei nº 8.212 criou regras que passaram a valer em 24 de julho de 1991. No mesmo dia, foi aprovada a Lei nº 8.213, que complementa a anterior em relação aos planos de benefícios da Previdência Social. Ela é importante para o princípio de proteção do trabalhador e da sua família, porque nós estamos falando atualmente de 70 milhões de filiados. Alguns pagam regularmente, outros têm uma contribuição que ela é mais eventual. Mas nós estamos falando de 70 milhões de filiados do regime geral e nós estamos falando de mais de 29 milhões de pessoas que são beneficiadas pelo sistema. Sendo, basicamente, 19 milhões da área urbana e outros 9,3 milhões da área rural. Então, sem essa lei, que é a Lei nº 8.213, não haveria essa possibilidade da organização, do reconhecimento de direitos e das regras que foram estabelecidas a partir desse período de 1991. As grandes inovações que foram trazidas por essa lei, para além dessa questão de regular o texto da Constituição, foi no sentido de reconhecer, por exemplo, diversas categorias de segurados como segurados obrigatórios, mas de não fazer essa vinculação ao exercício da atividade específica que a pessoa desempenhava. Antigamente, nós tínhamos uma legislação que se baseava principalmente na atividade que a pessoa desempenhava. E a partir de então, agora na década de 90, nós temos uma legislação que trata de maneira mais genérica. De acordo com o secretário de Políticas de Previdência Social, as regras estabelecidas pelas leis 8.212 e 8.213 protegem a população dos riscos sociais. Seja em relação à questão de doenças, de incapacidade, portanto, de incapacidade temporária ou definitiva, seja em relação à idade avançada e seja em relação ao benefício que é característico da legislação brasileira, que é o tempo de contribuição. Então, são benefícios que estão dentro do conjunto dessa lei e, portanto, passam a proteger a população. Então, nós estamos falando, se quase 29 milhões de pessoas, se cada família tiver pelo menos 3 a 4 pessoas, nós estamos falando aí de mais de 100 milhões de pessoas atingidas indiretamente desse contexto. Paulo trabalhou a maior parte da vida na sala de aula. Em 1995, se aposentou pelo estado do Rio Grande do Sul como professor. Seis anos depois, em 2011, ele deu entrada na aposentadoria pelo INSS. Hoje vive dos dois benefícios e comemora não ter esbarrado na burocracia. Me pagaram desde o dia em que eu tinha o direito de me aposentar. Foi um negócio que até me surpreendeu. E não teve tanta burocracia como um amigo meu me falou agora há poucos dias que está mais difícil esse processo, que no meu tempo, naquele período, foi bem mais fácil. Mas, quando o assunto é o valor do benefício, Paulo já não demonstra tanta satisfação. O meu salário, quando eu me aposentei, era alto. E ele estaria dentro do SUS, que eram os salários mais altos dos salários. O que que acontece? Ele baixou um pouquinho na aposentadoria. E o que realmente eu sinto que preocupa as pessoas, que quando a pessoa se aposenta, ela sofre uma condenação. Porque é um fator que, até onde eu estou informado, que ele vai diminuindo, parece que é o fator previdenciário. Então, é uma questão muito preocupante. Eu acho que isso deveria ser repensado. É porque as pessoas que se aposentam, elas deram a sua contribuição durante uma vida toda e elas mereceriam, no mínimo, manter o padrão que elas construíram. Apesar de algumas insatisfações, Paulo destaca a importância dos avanços em relação à previdência social e lembra ainda da dificuldade que o pai dele enfrentou quando se aposentou. Eu me lembro que ele ficou muito chateado, porque havia uma forma, que ele é uma pessoa, o meu pai foi uma pessoa muito correta, ele fez tudo corretamente e teve uma aposentadoria, que ele tinha loja de calçada, essas coisas. Então, ele, na sua aposentadoria, recebeu uma aposentadoria mínima, pequena, na época. Ele é um modelo que a gente chama de repartição simples e de um sistema público e solidário. Então, a pessoa não tem, como em outros modelos, uma noção de que ela vai receber o que ela contribuiu. Ela tem um conjunto de direitos estabelecidos na legislação e, a partir da ocorrência de algum evento que justifique o reconhecimento desse direito, ela vai ter a sua proteção. Muitas questões importantes e positivas estão sendo incluídas nas leis e acredito que, a partir dessa lei lá dos ministros dos anos 90, várias questões dessas respeitam e consideram o trabalhador. Eu espero que isso realmente aconteça em todos os momentos. Apesar disso, os números contra o INSS, em 2011, mostram que mais de 5,8 milhões de ações judiciais tramitaram contra o Instituto Nacional do Seguro Social. Para este advogado, o problema não está na legislação. Não é um problema da lei, é um problema do gestor. É o gestor que dificulta o acesso, é o gestor que burocratiza o sistema, é o gestor que, tendo condições para conceder o benefício, não o faz, é o gestor que não tem a informação completa, é o gestor que não reconhece aquilo que a própria carteira de trabalho já sedimenta, é o gestor que não faz o cuidado para que não existam fraudes. Então, a legislação, ela não é ruim, a legislação é boa. O problema é como que isso é gerido. O sistema é público, ele é solidário, ele é protetivo, mas ele passa por um processo de adaptação à nova realidade, que é o processo de envelhecimento populacional e das questões demográficas. Todas as questões decididas pelo Superior Tribunal de Justiça estão disponíveis para consulta. Basta entrar no site oficial, que tem informações completas e atualizadas, e clicar em Jurisprudência. No portal da Jurisprudência, estão concentradas todas as informações referentes à jurisdição do STJ. Você pode pesquisar apenas digitando o tema de seu interesse ou refinando sua busca com filtros mais específicos. E não é só isso. O STJ inova mais uma vez e disponibiliza uma série de pesquisas prontas para consulta. Nessa página, você pode procurar por temas jurídicos, casos de grande repercussão e ainda por temas julgados nos recursos repetitivos. A busca dos documentos é em tempo real e o resultado está sempre atualizado. Sempre mesmo. Porque a cada novo acórdão publicado, a pesquisa pronta é atualizada automaticamente. Assim, nas pesquisas prontas, o usuário sempre tem acesso à orientação atual do STJ sobre o assunto pesquisado. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento. Você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Quase um século de conquistas e avanços da Previdência Social. Mas também de preocupação com o caixa e com o pagamento de milhões de aposentadorias. É o chamado rombo da Previdência Social. Difícil de solucionar com a população que vem envelhecendo a cada dia. Uma conta que não fecha. Por isso, o governo pretende fazer a reforma da Previdência e ajustes para equilibrar os recursos. O gasto total da União com a Previdência em 2016 está em torno de 700 bilhões de reais. Desse total, 450 bilhões são para pagar pensões e aposentadorias do INSS. Para diminuir os custos com auxílio-doença e aposentadorias por invalidez, foi sancionada em julho deste ano a medida provisória 739. E a intenção é passar um pente fino nos benefícios, identificar fraudes e possíveis erros do INSS. Essa medida provisória faz com que esses benefícios possam ser revistos independente da data em que foram concedidos. Então, se eu tenho um segurado que está recebendo um auxílio-doença há cinco anos, por exemplo, e se ele não foi submetido a nenhuma perícia nos últimos dois anos, essa medida provisória permite que esse segurado seja submetido a uma nova perícia para averiguar se essa incapacidade permanece. Por um lado, isso é importante, porque nós conseguimos, o sistema previdenciário consegue eliminar as fraudes, aquelas pessoas que, tendo condições de trabalhar, permanecem afastadas de suas atividades. Então, no sentido de coibir a fraude, é super importante que se tenha esse tipo de medida. 200 bilhões de reais. Esse é o valor estimado pelo governo federal do rombo nas contas da Previdência para o ano que vem. O cálculo do tempo que uma pessoa deve trabalhar até se aposentar depende da estimativa de vida da população, mas com o passar dos anos, a estimativa de vida dos brasileiros só vem aumentando. Por exemplo, em 2016, nove trabalhadores financiam um aposentado, e a estimativa é que as pessoas vivam até os 76 anos. Já para 2030, a previsão é que as pessoas vivam três anos mais e cheguem aos 79 anos. No futuro, vão ser quatro pessoas na ativa para financiar um aposentado. Para o governo conseguir equilibrar as contas, foi proposta a reforma da Previdência. Muito se tem falado sobre a reforma da Previdência. O grande nome que se falou no sentido de se modificar o sistema brasileiro, a forma como o sistema brasileiro se organiza, foi a reforma trabalhista e a reforma previdenciária. Hoje, nós não temos nada de concreto que se verifique uma real reforma previdenciária. Tudo que se tem é especulação. Pela proposta do governo, a idade mínima para a aposentadoria passa a ser de 65 anos para homens e mulheres da iniciativa privada e servidores públicos. Atualmente, não existe idade mínima e os homens dão entrada no benefício se contribuíram com a Previdência por 35 anos ou se a soma da idade com o tempo de contribuição for de 95 anos. Para as mulheres, são 30 anos de contribuição ou se a soma der 85 anos. Valdinar de Oliveira se aposentou por tempo de contribuição em 2012. Por isso, o valor da aposentadoria foi reduzido e ele teve que continuar trabalhando para complementar a renda. Foi praticamente uma necessidade, porque eu me aposentei em 2012, me aposentei com 70%, que eu não aposentei por idade, sim por tempo de contribuição. Se eu continuar só com o salário do INSS, não tem como viver. Então, tenho que continuar trabalhando para complementar a renda. E para receber o valor integral, Valdinar pensa em recorrer à justiça. Não dá para ficar com esses 70% pelo resto da vida. E até porque, como eu me aposentei em 2012, continuo contribuindo com o INSS com o teto máximo. Então, eu pretendo entrar na justiça para que o INSS reveja isso e me dê o que eu tenho direito. Por falar em justiça, o STJ tomou importantes decisões sobre o tema. Um desses entendimentos permite ao segurado receber o benefício da aposentadoria por idade híbrida. Ou seja, mesclar o período urbano com o período rural para completar o tempo mínimo exigido por lei para se aposentar. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça passou a considerar a concessão de aposentadoria por invalidez a partir do acidente ou problema que causou o afastamento e não mais pela data do laudo pericial. Os direitos ainda continuam garantidos pela legislação. Mas a possibilidade de reforma da Previdência já está obrigando o servidor José Teixeira a refazer os cálculos para o futuro. Quando comecei a trabalhar, a regra é que eu me aposentaria com 35 anos de contribuição. Assinei um contrato para trabalhar 35 anos e depois, independente da idade, eu me aposentaria. No governo Fernando Henrique, unilateralmente, é bom assinalar, mudou-se essa regra. E criou-se um período de pedágio, tem que pagar um pedágio. Eu já tenho 36 anos de contribuição e terei que trabalhar pelo menos mais dois anos. E agora sou ameaçado com mais uma reforma, onde eu terei que trabalhar, mas se aprovada pelo Congresso, eu imagino que será aprovada, terei que trabalhar um pouco mais. Ou seja, você não tem segurança, você não tem certeza do que vai acontecer. E mesmo com a aposentadoria e o merecido descanso, José não pensa em parar. Lamentavelmente, ser professor no Brasil não é uma boa profissão, não é uma boa escolha. O professor é muito desvalorizado, muito desmoralizado. Mas eu gostaria de ser professor. Então, depois que me aposentar, se o governo permitir, sabe-se lá quantas mudanças acontecerão daqui até a minha aposentadoria. Mas se me aposentar e ainda tiver energia, ainda tiver saúde, eu quero voltar para o magistério. Antes e depois da lei, aqui você acompanha os direitos e deveres do cidadão, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. Nós temos um encontro marcado na próxima semana e você pode participar. Mande uma sugestão para antes e depois da lei, arroba esitj.jus.br. E não se esqueça, a sua participação é muito importante para nós. Eu fico por aqui, obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau!